Vamos estudar as técnicas de pesquisa. Nos vídeos anteriores, nós já vimos os métodos de pesquisa. Neste vídeo, o nosso conteúdo serão as técnicas de pesquisa. Na verdade, eles não têm relação. A técnica de pesquisa é algo mais concreto e o método de pesquisa é algo mais lógico e abstrato. Neste contexto, os métodos de pesquisa, eles dizem respeito a como será feito para atender os objetivos geral específicos. Ou seja, eles têm uma relação direta com os objetivos geral específicos do trabalho. As técnicas de pesquisa, elas dizem respeito a como será realizada a pesquisa. Principalmente com relação a ferramentas, ou seja, qual é a ferramenta que você vai utilizar para realizar a sua pesquisa. É um método que você vai utilizar com uma abordagem mais prática para você desenvolver toda a sua pesquisa científica. Como exemplo, nós temos lá como método de pesquisa, o método indutivo, que é aquele em que nós temos uma pequena amostra. E a partir dessa pequena amostra, a gente tende a enquadrar o universo todo, o seu universo todo, dentro desse perfil obtido por essa pequena amostra. Usamos um exemplo em que uma pesquisa é aplicada em uma universidade, onde tem mil pessoas, e a pesquisa é aplicada a cem pessoas. Então, nós temos o universo de mil, amostra de cem pessoas, e nós podemos deduzir ali que todo comportamento representado pelas cem pessoas, com uma taxa de certeza, que aí se obtém estatisticamente, ela representa o global, representa todo o universo. Então, nós podemos enquadrar nessa pesquisa como método indutivo, porém, o que você vai fazer nessa pesquisa, a ferramenta que você vai utilizar nessa pesquisa, ela diz respeito à técnica que você vai utilizar nessa pesquisa. Então, por exemplo, essa pesquisa, ela pode ser uma pesquisa por meio de observação, em que você observa ali uma quantidade de indivíduos, e por essa quantidade de indivíduos que foi observada, você consegue retirar ali algumas características que definem o comportamento do grupo todo. Você pode entrevistar um caso específico, ou os casos específicos, nesse caso, dependendo de como for a sua pesquisa, você tem lá mil indivíduos, você não consegue entrevistar todos, então você vai utilizar qualquer metodologia para selecionar ali quem que você vai entrevistar, mas você entrevista ali um grupo, e esse grupo vai servir como referência, né, para você inferir ali o comportamento de todo o universo. Você pode aplicar um questionário para os casos específicos, ou você pode realizar leituras acerca desses casos específicos. Então, essas são basicamente as quatro técnicas que você pode utilizar para desenvolver qualquer pesquisa. E essas técnicas, a aplicação dessas técnicas, elas não são relacionadas com o método diretamente. Então, para cada um, para cada método, você pode aplicar a técnica ou as técnicas que você preferir, né, ou que você acha mais adequado. Então, nós temos aqui, neste contexto, né, do exemplo, um método de pesquisa, que é o indutivo, e não diz respeito à forma como você vai realizar a pesquisa, diz respeito só que você vai ter um pequeno universo representando, uma pequena amostra representando um universo. E, dentro deste contexto, né, definido já esse método, que vai ser o método indutivo, você pode eleger qualquer uma das quatro técnicas que você tem para você desenvolver a sua pesquisa. Então, você pode fazer a observação, você pode fazer a entrevista, você pode aplicar os questionários, ou você pode fazer um levantamento bibliográfico. E é nesse contexto que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essas técnicas de pesquisa. Então, só para a gente definir melhor essa questão das técnicas de pesquisa, elas não estão diretamente relacionadas com os objetivos, vimos isso já, porque quem se relaciona diretamente com os objetivos, seja ele geral ou específicos, são os métodos da pesquisa, né. Podem ser utilizados uma, duas ou quantas técnicas você quiser para um mesmo, né, no mesmo trabalho ou no mesmo assunto de um determinado trabalho, não tem regra. Você pode fazer uma entrevista, você pode fazer uma aplicação de questionário, ou você pode fazer observação e levantamento bibliográfico, ou você pode fazer todas, utilizar, né, lançar a mão aí de todas as técnicas para um determinado assunto. Então, não tem uma regra sobre como, na verdade, sobre quantas técnicas, ou qual técnica para cada método você deve aplicar, ou qual técnica para cada assunto do seu trabalho. Então, não tem nenhuma relação, né. A gente vai ver mais à frente que a gente tem outras questões que definem qual é a melhor técnica, né. Não trata-se da forma como as informações serão obtidas. Aqui está uma definição bem bacana dessas técnicas de pesquisa, né. Então, é a busca pelas respostas do seu trabalho. Então, na verdade, o desenvolvimento do trabalho todo é em cima disso, né. Você tem um problema e aí você tem que achar uma solução, que encontrar uma solução para aquele problema. Então, nós já vimos todas as etapas, ou as sessões anteriores, que definem melhor quais são os objetivos que justificam essa sua pesquisa. E vimos qual é o melhor método, ou quais melhores métodos que se enquadram. E agora a gente vai ver quais são as ferramentas que você pode utilizar para obter os dados que você precisa no seu trabalho, né. Afim, sempre, de responder a sua pergunta de pesquisa, a sua pergunta da pesquisa, né. Então, definindo melhor essas técnicas, nós temos a observação, a entrevista, o questionário e a pesquisa bibliográfica. Na observação, a gente utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Então, na verdade, essa observação aqui é um indivíduo observando outro indivíduo ou um coletivo de indivíduos. Ou, até mesmo, uma situação ou um coletivo de situações que fazem, né, que são importantes para aquele estudo em questão. Ajuda a determinar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam, na verdade, né, o seu comportamento. Então, na verdade, o que é feito aqui é um trabalho mesmo, né, de o observador e o observado, né. Tanto para situações quanto para grupos, né. Por isso que ele é mais utilizado em trabalhos de antropologia e sociologia. A entrevista, então, é o encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. Ou seja, é uma pessoa na frente da outra fazendo perguntas, né, um entrevistador fazendo perguntas e um entrevistado respondendo essas perguntas. A característica desse tipo de técnica é puramente subjetiva. Então, as perguntas, elas geralmente são abertas, porém, pode acontecer, né, de algumas situações você, o entrevistador, dar algumas possibilidades de resposta. Mas, normalmente, nesse tipo, nessa técnica, o objetivo é escutar, né, a pessoa. O objetivo é deixar que a pessoa se expresse. Por isso, até, que a abordagem desse tipo de pesquisa, ela é puramente qualitativa, né, onde você vai analisar as respostas e não somente tabular os resultados, como acontece no questionário que a gente vai ver logo na sequência. Então, normalmente, entrevistam-se poucas pessoas, né. Então, aqui não é possível entrevistar um número grande de pessoas, visto que o tempo utilizado, né, o tempo que você leva para fazer uma entrevista, ele é relativamente alto. E, para você tabular, para você organizar as informações depois, no momento posterior, também, você precisa de muito tempo, né, porque a análise não é tão trivial quanto acontece no questionário. O questionário, então, ele constitui em uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Nesse caso, o entrevistador envia, né, os questionários e as pessoas respondem e devolvem, seja lá por qual meio for, né. Tem característica objetiva, ou seja, as perguntas geralmente são fechadas, onde se dão ali algumas opções. Isso tudo é porque você busca, né, uma objetividade maior na tabulação e no levantamento desses dados. Você não quer que as respostas saiam muito por aquela delimitação que você dá por meio das respostas, né. Normalmente, faz-se um questionário com uma quantidade maior de pessoas. Aplica-se esse questionário para uma quantidade maior de pessoas, porque é possível, né. Todas as pessoas podem responder ao mesmo tempo e você obtém uma maior quantidade de respostas, normalmente, né. E a abordagem, nesse tipo de técnica ou nessa técnica, é uma abordagem quantitativa, né. Normalmente, por delimitar ali as possíveis respostas, é muito fácil de tabular, né. E a pesquisa bibliográfica corresponde de uma forma geral a uma análise de toda a bibliografia, né. Não toda existente, mas, na verdade, toda necessária, já tornada pública em relação ao tema de estudo. Então, é fazer o levantamento sobre o que se tem, né, e o que é importante para o seu trabalho em questão, para o desenvolvimento do seu trabalho em questão. E essa fonte, né, ela pode ser por meio de boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, etc. Tudo que é, de certa forma, científico, né. Revistas e jornais aqui com um pouco mais de cuidado, se não for uma revista científica, né, que seria uma ótima fonte de informação, de dados, se for uma revista desses tipos de revistas de colunistas e tudo mais, tomar muito cuidado, porque, normalmente, o que se tem ali não é a informação puramente dada, né, como uma informação científica e metodologicamente organizada. O que você tem, muitas vezes, são pontos de vista dos colunistas. A mesma coisa com os jornais, né. Jornal também, você tem ali o repórter que escreve a notícia e ele, inevitavelmente, coloca ali, né, alguns... alguns traços, né, do seu ponto de vista. Aqui tem uma ressalva, porque se você está utilizando como fonte um jornal que traz ali uma pesquisa e nessa pesquisa tem a fonte de quem realizou, quando foi realizar, todas as informações de fonte, né, dessa pesquisa, você pode, sim, utilizar ela como uma fonte científica. Porém, né, precisa de tomar todo esse cuidado, porque você precisa desse respaldo. E tem também rádios, gravações, filmes e etc, né. Também são fontes. Vamos definir melhor e ver algumas características da entrevista. Então, realiza-se a entrevista quando se quer averiguar fatos. Então, essa técnica de pesquisa, ela é mais adequada quando você deseja averiguar fatos, determinar opiniões sobre os fatos. Então, aqui, você não tem ali... você não traçou para a pessoa quais são as possibilidades que ela tem para responder, né, sobre um assunto. Você quer ouvir o que essa pessoa diz sobre aquele assunto, né. Então, você consegue um número maior de opiniões, justamente porque você não está limitando a resposta da pessoa. E determinar sentimentos e anseios também, né. É uma boa técnica quando você deseja, quando você tem como objetivo, determinar sentimentos e anseios. Então, há três tipos principais de entrevistas que variam de acordo com o propósito do entrevistador. Aqui diz respeito mesmo, diretamente com o que o entrevistador espera. Ele organiza a entrevista de acordo com o que ele quer, com a forma como ele quer essa informação. Então, ela pode ser padronizada ou estruturada. É aquele tipo de pesquisa onde tem um roteiro e aí o entrevistador segue, arrisca aquele roteiro e vem uma pergunta ali na sequência da outra e ele só pega as respostas, né, para cada uma dessas perguntas. Tem a despadronizada ou não estruturada, que é aquela que tem um certo roteiro, mas se a resposta do entrevistado direciona um outro assunto, o entrevistador conduz aquele outro assunto e ele deixa a entrevista fluir, mesmo que não esteja diretamente relacionada com o roteiro pré-estabelecido por ele. E painel, que entrevista a mesma pessoa em períodos distintos, aqui para saber se aquela pessoa mudou de opinião sobre um determinado assunto. Então, faz-se uma pesquisa no mês de janeiro com a pessoa X, depois você repete essa pesquisa com a mesma pessoa X no mês de julho. E aí você vê se nesse intervalo entre um mês e o outro, essa pessoa mudou de opinião sobre um determinado assunto, que é a pauta, né, da sua entrevista. E aí, sobre as entrevistas, a gente tem as vantagens e as desvantagens, né, desvantagens, como qualquer técnica. Como vantagens, a gente pode alencar aqui que pode ser utilizada com todos os segmentos da população, independente do grau de instrução. Por exemplo, a pessoa analfabeta, ela pode participar, né, da entrevista, né, porque ela não vai precisar de escrever nada, não vai precisar de ler nenhuma informação. A entrevista pode ser feita ali oralmente, né, uma pessoa na frente da outra, então tem essa possibilidade, né. Inclusive, de maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas ou formulá-las de maneira diferente, quando o entrevistado não entende, né, então você sabe que ali, você tem o controle, né, na verdade, que ele está respondendo consciente, ele não está respondendo uma coisa pensando em outra. Dá oportunidade para obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais e ou bibliográficas e que sejam relevantes e significativos. Se você estiver, principalmente, né, trabalhando com entrevista não estruturada, que você consegue deixar, né, o assunto mais aberto, você consegue obter mais informações até que você não esperava, né. E a possibilidade de identificar discordâncias, né, porque uma pessoa está conversando com a outra frente a frente, né, então ali você consegue ter o controle do que faz sentido, o que não faz sentido na hora que o entrevistado, né, está respondendo. Não que a opinião dele faça sentido ou não, mas sim o que ele está respondendo, né, se está de acordo com o assunto, se ele está entendendo, né, sobre o que ele está respondendo ou não. Porém, tem algumas desvantagens, né, que é a dificuldade de expressão e comunicação de ambas as partes, o que é vantagem, pode também ser uma desvantagem, né. A vantagem é você poder explicar melhor, mas se você não consegue, né, se o entrevistador não consegue explicar melhor, e se o entrevistado também não consegue se expressar bem, há essa possibilidade das duas partes ali não conseguirem uma boa comunicação. Incompreiação por parte do entrevistado do significado das perguntas que pode levar a uma falsa interpretação, embora tenha-se o controle, né, mesmo assim pode acontecer de o entrevistador não perceber que o entrevistado não entendeu e responder, né, não de acordo com o que ele pensa, mas sim de acordo com o que ele acha que entendeu sobre a pergunta. Possibilidade de o entrevistado ser influenciado, consciente ou inconscientemente, pelo entrevistador. Por quê? Está de frente com o entrevistador, então, dependendo da forma como esse entrevistador, ele age, quais as atitudes dele, as ideias que ele, sem querer, acaba expressando, ou opiniões, e até de acordo com o aspecto físico do entrevistador, o entrevistado, ele pode sim ser influenciado. Disposição do entrevistado em dar as informações, ele pode, né, não ficar à vontade de dar algum tipo de informação e omitir alguma informação, até porque ele está identificado, né, a pessoa sabe quem é, que está ali na frente dele. Retenção de alguns dados importantes, receando que sua identidade seja revelada. Exatamente isso, né, que acabamos de ver aqui. A pessoa, ela é identificada, diferente do questionário, que ela pode, que pode ser identificada, pode ser um questionário anônimo. Nesse caso, não tem como a pessoa estar de frente para a outra, então isso pode gerar um certo receio. E uma das principais desvantagens é que ocupa muito tempo, não somente da duração da entrevista, mas até para bater, né, a agenda do entrevistador com o entrevistado, é, e muitas vezes, né, essa disponibilidade das duas partes, mais o tempo que dura, né, a entrevista ali, esse período pode ser muito longo e pode até inviabilizar a sua pesquisa. Bom, e quanto ao questionário, ele é um instrumento de coleta de dados constituído por uma análise ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito sem a presença do entrevistador. Então, daí, né, a gente já consegue imaginar como funciona esse questionário, né, qual técnica é essa, né. Esse questionário, ele não tem uma, uma fonte da pesquisa, ele pode lançar a mão aí de qualquer recurso, tecnológico que ele tenha, ele pode imprimir esse questionário e entregar, ele pode enviar por e-mail, ele pode utilizar outras ferramentas, né, tem várias ferramentas disponíveis no mercado, até formulários do Google, por exemplo, você pode utilizar como, como fonte, né, tecnológica para a aplicação dessa técnica de pesquisa. Então, sempre é interessante ter um texto explicando a pesquisa antes das perguntas, geralmente, de um a dois parágrafos. Por que isso? Porque você pode ter ali um questionário com 50 perguntas e você envia para a pessoa sem contextualizar o que é aquilo, né, qual a importância daquilo, e a pessoa abre aquele questionário lá, vê 50 perguntas e ele não vai querer responder, a pessoa não vai querer responder. Então, por isso que é importante você ter ali um texto explicando, né, o porquê você está fazendo aquela pesquisa, qual a importância para aquela pesquisa e pedindo, né, a colaboração da pessoa para responder aquela pesquisa para você, justamente porque esse trabalho tem uma contribuição para a sociedade, né, e também, né, é interessante dar uma perspectiva de tempo gasto. Sobre os questionários, ainda sobre os questionários, quais são as vantagens e as desvantagens, né? As vantagens é que economiza tempo, viagens, e obtém um grande número de dados. Por quê? Você pode mandar para muitas pessoas seu questionário. Depende da quantidade de contatos que você consegue, né, então, é preciso saber, né, vai estar até ali na desvantagem, que normalmente você manda um número X de questionários para ser respondido e você não obtém como resposta esse mesmo número X. Sempre o retorno vai ser menor, né, do que os seus envios. Mesmo assim, você consegue um número muito maior de respondentes dada a simplicidade que é para responder esse questionário, né? Então, por isso, atinge um número maior de pessoas simultaneamente. Não precisa, né, como a entrevista, por exemplo, que a pessoa, o entrevistador vai entrevistar uma pessoa a cada momento. Nesse caso, né, do questionário, você manda o questionário e todos respondem simultaneamente. Abrange uma área geográfica mais ampla, até porque a gente pode utilizar de vários dispositivos tecnológicos que encurtam essas distâncias, né, você não precisa de fisicamente se locomover para um outro lugar para aplicar esse questionário, você pode mandar por e-mail. Economiza pessoal, tanto em treinamento quanto em trabalho de campo, justamente por isso, né, ninguém precisa de acompanhar o respondente, então você não precisa treinar, né, para fazer uma entrevista você precisaria de treinar uma pessoa que fosse fazer isso por você. Nesse caso, não precisa, é só responder um questionário, né. Obtenha respostas mais rápidas e fáceis de tabular, justamente porque você já delimita as possibilidades de resposta, então a tabulação é extremamente simples. Maior liberdade nas respostas, porque as respostas são anônimas, então a pessoa não tem o receio, na maioria das vezes é anônimo, né, não quer dizer que tenha que ser, né, isso aqui quem define é o pesquisador, mas quando as respostas são anônimas, existe, né, uma tendência de que as respostas sejam mais verdadeiras, justamente porque a pessoa que está respondendo não está sendo identificado. Há menos risco de distorção sem influência do pesquisador, a pessoa nem sabe quem é o pesquisador na maioria das vezes, né, então ele não vai influenciar ali nas respostas dessa pessoa. Como desvantagens, nós temos que normalmente retornam uma pequena porcentagem dos questionários distribuídos, embora você possa ampliar muito os envios, mas você tem que sempre ter em mente que o que retorna é uma pequena porcentagem. Grande número de perguntas sem respostas, então aqui é muito importante porque você pode até usar um recurso tecnológico, como um formulário, um formulário eletrônico, por exemplo, e você marca ali as respostas como obrigatórias, mas se você faz isso, você corre o risco também da pessoa chegar em um determinado ponto ali e, né, não quer mais, não tem mais paciência para responder, para ler e responder certinho, ela vai lá e marca sim em todas as respostas, embora você tenha, é possível você fazer um controle disso, colocar perguntas de controle no meio do seu formulário para você identificar se a pessoa está respondendo ali no automático ou não. Mas também se você identifica isso, o que você pode fazer é descartar, né, aquela resposta, você não consegue transformar aquela resposta, aquele questionário aplicado por respondido de qualquer jeito num questionário válido, colocando algumas perguntas de controle. Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas, né, por questões óbvias, precisa de ter a leitura ali para poder saber o que trata cada questão daquela. Impossibilidade de ajudar o informante na interpretação de alguma informação, a pessoa lendo, interpretando e respondendo, né, não tem você ali explicando cada uma dessas questões. dificuldade de compreensão por parte dos informantes leva a uma uniformidade aparente, né, então a pessoa tende ali, quando ela deixa de, quando ela não entende alguma questão, ela responde qualquer alternativa. Uma pergunta pode influenciar a outra. A devolução tardia, atrasa o calendário da utilização, porque você não, na entrevista, você sai com a resposta na hora que você fez entrevista. Quando você envia os questionários, depende da outra pessoa responder para você, né, depende ali da disponibilidade que a pessoa tem para responder e te devolver esse questionário. É difícil controle e verificação, né, justamente porque as respostas, elas podem ser dadas de qualquer forma e você não tem como controlar. Você tem como melhorar isso, foi o que foi dito anteriormente, tem algumas questões, algumas perguntas de controle que você põe no meio do formulário, porém, isso não torna o formulário válido, só te fala que aquele formulário é um formulário que pode não ser válido, que aquelas respostas podem ser respostas não válidas. E nem sempre pode ter o controle de quem responde o questionário. Você, por exemplo, definiu ali que o público-alvo para responder a sua questão ali são pessoas de uma certa faixa etária, que são importantes para a sua pesquisa. Aí você envia para essas pessoas, essas pessoas vão olhar lá o questionário, esse questionário pede para o filho responder, e aí o filho vai lá e responde e te envia esse questionário. Então, você nem sempre tem a certeza de que quem está respondendo é o seu público-alvo, é quem você espera que responda o seu questionário. E quanto à pesquisa bibliográfica? É a tempo por objetivo apresentar os estudos sobre a teoria que permeia o tema, bem como os estudos sobre o tema ou sobre o problema já realizados por outros autores. Ou seja, você vai fazer um levantamento sobre tudo que está ao redor do seu tema ou que é de fato o seu tema ou está relacionado com o problema da sua pesquisa. Então, são todas as outras pesquisas que já foram realizadas sobre o seu tema ou o seu problema. Exposição da teoria já existente, esse é o objetivo, você coletar toda a informação já existente sobre o tema do seu trabalho. É uma revisão da literatura no que diz respeito não somente ao acerto de teorias e suas críticas, como também a trabalhos realizados que as tomam como referência é interessante que não se apresente apenas teorias e doutrinas sobre o seu tema mas também na medida do possível o que outros trabalhos acadêmicos falam sobre o tema para você ver o posicionamento dos outros pesquisadores também você ter uma ideia dos outros pesquisadores sobre o tema que você está desenvolvendo. Então, não deve ser um resumo aqui é muito importante ressaltar isso você não deve fazer um mero resumo sobre a teoria que você está estudando sobre a teoria do tema que você está estudando mas deve ser sim uma resenha onde você coloca o seu ponto de vista as suas preocupações e preferências sobre aquele assunto sobre aquele tema em questão. Não precisa ser limitado a livros então a pesquisa bibliográfica é feita a partir de toda e qualquer fonte acadêmica ou científica disponível então deve-se apresentar o que já foi publicado a respeito do seu assunto ou do assunto que você está pesquisando por meio da apresentação de várias posições teóricas então recomenda-se apenas a utilização de livros artigos acadêmicos ou trabalhos acadêmicos na fundamentação teórica tais fontes como jornais revistas ou blogs não são considerados como fontes confiáveis então por quê? porque eles são rodeados por posições pessoais por posicionamentos pessoais então nada que expresse opinião nós já vimos anteriormente que nada que expressa opinião tem cunho científico você consegue utilizar para o desenvolvimento de ciência para o seu trabalho científico exceto novamente aqui quando se tem dados estatísticos e também tem a fonte desse levantamento estatístico como exemplo uma pesquisa realizada pelo IBOP sobre intenção de votos por exemplo então você pode utilizar esses dados que são dados estatísticos e você tem a fonte inclusive do período a amostra onde foi realizado essa pesquisa em questão condições para que o autor compreenda bem qualquer texto então é precisa de ter uma delimitação da unidade de leitura então fazer a leitura por etapas evitando longos intervalos entre uma leitura e outra porque a ideia aqui é que você faça a sua leitura a sua pesquisa e depois você construa o seu texto com o seu ponto de vista mas baseado logicamente ali nas referências que você tem então fazer ali uma longa leitura por um período ou deixar um período muito grande entre uma leitura e outra pode te levar a perda desse foco você não vai conseguir fazer um link entre as suas leituras ou o que você está lendo e o que você está escrevendo análise textual então estudo do vocabulário verificação dos conceitos ideias e métodos expostos exame de autoridade dos autores citados aqui tem até uma questão interessante porque foi dito eu disse aqui anteriormente que não se deve utilizar como fonte blogs por exemplo mas existe aqui uma possibilidade até de você utilizar se você se for de um autor que tenha um reconhecimento muito grande naquela área e ele pode sim ter um blog e você teria a possibilidade de usar o blog dele como referência mas acaba sendo meio complicado porque você tem que garantir que esse autor ele tem uma que ele é autoridade na verdade no que ele está falando análise temática então assunto tema problema posicionamento do autor argumentos assuntos paralelos a ideia central então tudo são levantamentos que você precisa que é interessante para que você tenha para que você compreenda bem o texto que você está escrevendo análise interpretativa posição própria a respeito das ideias do texto crítica quanto a coerência originalidade alcance do texto validade relevância profundidade das ideias contribuições superação da simples retomada de outros autores etc então são questionamentos ou críticas que você deve ter quanto você está fazendo o seu texto com base em outras referências problematização que questões do texto levanta que questões esse texto levanta onde esse texto me leva então é importante também que você tenha isso em mente e a síntese pessoal elaboração de um texto pessoal que reflita sistematicamente as ideias do texto original essa é a ideia com base na delimitação da unidade de leitura da análise textual da análise temática da análise interpretativa da problematização você vai construir você vai ter a sua síntese pessoal sobre aquele assunto que você está lendo para você fazer então o seu texto para que ele reflita aquela ideia porém com todas com todas com toda essa com a sua cara na verdade o texto é seu embora seja uma citação de outro ou de outros autores mas quem escreveu foi você porque você passou por todas essas etapas então nada impede o uso em conjunto de todas as técnicas de pesquisa tudo depende do objetivo geral e específico que se deseja o trabalho científico então essas foram as técnicas de pesquisa e você pode utilizar uma duas três ou todas elas em conjunto no mesmo trabalho ou no mesmo assunto de um determinado trabalho